Olá, titias. Oi, titios e amiguinhos. Tudo bem com vocês? Aqui os neném tá sem meinha. Mamãe tirou a blusinha porque hoje apareceu um solzinho. Um solzinho com vergonha, mas apareceu. Mariana tá com a boquinha suja de salgadinho. É polvilho. Titias, hoje eu vim avisar vocês, né? Que vocês estão aqui acompanhando com a gente. O crescimento dos neném, né? Acompanhando cada passo que eles estão dando. Então, hoje a mamãe veio aqui, ó, na escolinha. Eu não vou tá mostrando muito, titias. Pê, leva aqui pra mãe. Eu não vou tá mostrando muito, né? Por causa que é escola, né? Tem criança, creche, né? Então, vamos reservar, né? A escolinha dos bebês. Mas hoje a mamãe veio aqui, deixar os documentos dos neném pra ser selecionado pra ir pra escolinha. Quem aí concorda dos bebês que tá indo pra escolinha, pra creche, titias? Deixa aqui no comentário. O que vocês acham da escola, da creche? Gente, então, minhas outras crianças sempre foram, né? Pra escola a partir de um ano. Então, como eles fizeram um ano agora, eu pretendo tá levando eles também. Ó, é bem perto da minha casa, tá vendo? Minha casa já vem no final dessa rua aqui, ó. Então, a creche é bem perto da minha casa. Então, a creche é bom, né, gente? Por, pra como se diz? O desenvolvimento da criança, pra criança criar rotina. Aqui eles têm tudo horinha marcada, a hora de comer, a hora de dormir, a hora do lanchinho da tarde, é tudo certinho. O horário de brincar, que eles fazem bastante brincadeira com os bebês. Tem tudo isso que é bom pros bebês, sabe? Deixa eu ver se dá pra... Não dá, né, Pê? Pra virar a câmera? Não dá, sim. Cuidado, coloca a mão na frente. Vira a câmera pra onde? Pra mim. Não, não dá. Não dá. Então, vocês vão ficar vendo aqui os nenéns. Então, é tudo certinho, sabe? O horário pros bebês. Então, é importante a creche. É muito importante. Só que tem o porém. Tem aquele probleminha também, né? Que a mamãe aqui não queria colocar os nenéns por esse motivo. Na creche, os bebês ficam muito doentinhos. Todas as crianças. Se tiver mamãe assistindo aqui o canal, vocês deixem no comentário, né? A experiência de vocês. Como que foi deixar o bebê de vocês na creche, tá bom? Mas, pra mim, a Sofia, o Pietro, desde o começo que entraram na creche, sempre ficou doentinho. Era resfriado. O Pietro chegou a pegar pneumonia. Ficou internado. A Sofia pegou bronquiolite e ficava doentinho. Mas, não pelo motivo da creche, gente. Vou deixar explicado pra vocês. Não é questão da creche. O local, o lugar. É porque é muita criança juntos. É muito bebê. São o quê? Uma sala pra 30 bebês. Entendeu? Menos, né? Vamos lá, chutando. 20 bebês. Então, é todo mundo respirando, sabe? O mesmo ar. Se tiver um bebê respiradinho, vai passar pro outro. Se tiver um com diarreia, vai passar. E aquela mãezinha que trabalha, não tem como ficar com o bebezinho. Daí, acaba levando pra creche com virose. Daí, o outro, os bebezinhos pegam. Tem todo esse probleminha, gente. Esse é o meu motivo de estar aqui me segurando, de não estar levando os bebezinhos pra creche até agora. Eu realmente não queria. Mas, pensando o lado bom, eles vão ter a rotina, né? Que é o que não tá acontecendo em casa. Eu desfoquei da rotina deles. Eles estão dormindo tarde. Eles estão acordando tarde. Eles não estão se alimentando bem na hora do almoço, mas na hora da janta. Então, a creche vai ser uma opção boa. Conversei aqui com a moça da creche. E ela disse pra mim que provavelmente esse ano, né? Que nós estamos aqui no mês de outubro. Provavelmente esse ano não vai ter vaga pros dois. Se tiver só pra um. Eu falei pra ela que eu quero que os dois entram na mesma hora, né? Ela falou, então, provavelmente é o ano que vem. Então, o ano que vem eles vão entrar na escolinha. Ai, gente. Que medo. Mas vai ser bom pra eles. Vai ser muito bom pra eles. Então, é isso, titia. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Ative o sininho. Porque a mãe mostra os vídeos dos bebês aqui pra vocês. A Nana abriu a pasta. Deixa eu mostrar eles. Tchau, filho. Tchau, meu amor. Tá todo sossegado. Todo sossegado. A Nana tá abrindo a pasta de documento. E agora nós vamos pra casinha que estamos chegando, ó. Tá? Até o próximo vídeo, titias. Tchau. Tchau. Tchau.